Em uma apresentação ao vivo em seu auditório lotado, Elon Musk deu a largada comercial em seu polêmico projeto de caminhão elétrico semi. Para saber mais, esmague no like, marque o sino e se inscreva no canal. O que é a Tesla? A Tesla revolucionou o movimento global de mobilidade elétrica com seus veículos de passageiros. Em novembro de 2017, o cofundador e CEO da Tesla, Elon Musk, anunciou seus primeiros planos de entrar no setor de transporte comercial com o caminhão elétrico Tesla Semi, um cavalo mecânico. O Semi não é um caminhão qualquer, é uma máquina de carga, de transporte de carga com emissão zero, que supera os bebedores de petróleo tradicionais em todas as frentes, como alcance, economia, custos operacionais e desempenho. O Tesla Semi tem um projeto exclusivo e futurista de cabine, que é, sem dúvida, o design mais limpo já visto em um caminhão. Há uma enorme área de vidro envolvente que se inclina para a frente. A área de vidro assado é tão grande que seus painéis se estendem até as portas. A Tesla baixou os espelhos das portas no Semi para obter benefícios aerodinâmicos. Em vez disso, as câmeras, posicionadas na extremidade traseira, alimentam as telas internas do painel. Mas há imagens de versões mais convencionais, com retrovisores, maçanetas e rodas, do jeito que você está acostumado a ver. Caminhões a diesel geralmente têm grades enormes para maximizar o fluxo de ar para os motores de alta capacidade curta. O Tesla Semi, sendo um veículo elétrico, tem o seu nariz rebaixado, enquanto o queixo abriga uma entrada de ar relativamente pequena para resfriar a bateria, que fica entre os eixos dianteira e traseira. Possui um eixo na frente e dois eixos na traseira, resultando em um layout de cavalo mecânico 6x4. Musk fez afirmações significativas sobre as capacidades aerodinâmicas do Tesla Semi, explicando sua superfície lisa e design geral limpo. Segundo ele, o caminhão é projetado como uma bala. O Tesla Semi tem um coeficiente de arrasto de 0,36, o que o deixa melhor do que o Bugatti Chiron, que tem 0,38. Nesse quesito, a aerodinâmica ajuda a atingir uma autonomia incrível. O decodificador MY2023Vin da Tesla revelou que o Semi tem uma versão day cab, que geralmente permite um corpo mais curto e mais leve em comparação com uma sleeper cab apresentada até agora, levando a um menor consumo de energia. O documento revelou que o Semi está chegando com um powertrain de dois, três ou quatro motores como padrão e freios a ar. As opções de trem de força com três e quatro motores provavelmente estarão disponíveis mais tarde. A empresa está lançando um modelo com um powertrain mais simples para acelerar sua produção e entregas. Um Semi com três motores, totalmente carregado, com 82 mil libras de peso bruto total combinado, leva 20 segundos para acelerar de 0 a 60 milhas por hora. Ele pode atingir velocidades de rodovia em um gradiente de 5%. Um trator com quatro motores, com 80 mil libras de peso carregadas, também leva 20 segundos para acelerar de 0 a 60 milhas por hora. Sem a carga útil, o quadrimotor poderia acelerar como um carro esporte de médio porte, com um tempo de 0 a 60 milhas por hora, de apenas cerca de 5 segundos. Segundo a apresentação da marca, um caminhão a diesel do mesmo porte leva 15 segundos. De acordo com um relatório da associação Wired, em novembro de 2017, o Semi terá os mesmos motores do modelo 3, do Tesla 3, cada um produzindo 258 cavalos. No total, vemos mais de mil cavalos, juntos. Ainda não há informações sobre o valor do torque, mas sabemos que os veículos elétricos desenvolvem uma barbaridade de torque, portanto, pode-se esperar que os powertrains do Semi produzam números de quatro dígitos. Para os caminhoneiros, o alcance seria uma preocupação primordial. A Tesla abordou a ansiedade de alcance de forma abrangente, pelo menos no papel. Haverão duas versões de bateria em variantes de três e quatro motores, uma que oferece autonomia para 300 milhas e outra que oferece autonomia para 500 milhas. A nova variante de motor duplo, que surgiu recentemente, também tem um alcance de 500 milhas. Em 19 de outubro deste ano, durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre do ano, da Tesla, Musk disse a investidores e analistas que seu caminhão classe 8 oferece um alcance de 500 milhas quando carregado. 500 milhas com peso máximo em velocidade de rodovia de 60 milhas por hora, como a grande maioria das rotas americanas tem menos de 250 milhas, o caminhoneiro pode ir até o seu destino e, mesmo que não tenha carga de retorno, pode voltar para casa sem precisar recarregar. O número alegado parece mais do que adequado, dadas as regras dos Estados Unidos para caminhoneiros. Nos Estados Unidos, os motoristas de caminhão são legalmente obrigados a fazer uma pausa de 30 minutos após oito horas dirigindo, de acordo com o departamento de transporte daquele país. 400 milhas é a distância que os caminhoneiros normalmente percorrem em oito horas, aproximadamente, de acordo com a Tesla. O carregamento rápido do semi-reboque trimotor para 70% leva 30 minutos, o que é suficiente para o motorista fazer a sua pequena pausa e se refrescar. No entanto, nenhum jornalista autovotivo ou organização de testes teve oportunidade de revisar esses dados até agora. Há um limite de 11 horas de condução e um limite de 14 horas de serviço dos Estados Unidos, incluindo atividades não relacionadas à direção, como a operação de descarga. Os caminhoneiros também são obrigados a descansar 34 horas ao final de cada semana de trabalho. Se as transportadoras não cumprirem essas regras, os privilégios de dirigir podem ser revogados. Multas são cobradas e a classificação de segurança da transportadora é prejudicada. As informações sobre o cavalo mecânico elétrico da Tesla, o semi, são bastante extensas. Então a gente vai oferecer um próximo vídeo para vocês, para tratar desse assunto. Para saber mais, esmague no like, marque o sino e se inscreva no canal. M-TED, a mobilidade do futuro.